Música Vamos lá galera, mais um vídeo de missão secundária aqui em Horizon Zero Dawn E dessa vez é a missão mandíbula Ela é nível 19 e ela está localizada neste ponto aqui do mapa Então a gente já falou lá com Ligan E agora a gente precisa encontrar a Talana Isso aqui era uma tarefa que migrou para uma missão secundária E é onde a gente caçou a ave tempestade, o tirânico E agora a gente vai vir aqui tentar encarar esse mandíbula Deixa eu ver aqui, mandíbula Ele dá muito dano de choque na gente Então eu vou ir com esse traje aqui, ó, da fazqueira Ah, se for um tirânico invocado Eu também vou precisar de flecha lancerante, tá? Ah, vou colocar aqui, ó, no lugar deste arco Não sei, né, se o mandíbula é só um tirânico um pouquinho overpower Vamos ver Quanto assiste pagou? Acho que é ela Nossa, eu indo sem flecha Oh, o couro tá comendo aqui, galera Eu já vim aqui com a roupa errada Precisava estar com a roupa Pra evitar tiros de flecha Deixa eu trocar aqui rapidinho, galera Olé! Errei lindamente Não quero matar vocês Vamos ver se alguém vai me devolver Poção aqui Caramba Ninguém Ih, julgou Poçãozinha Pronto, ó Pronto, ó Que a treta vai ser com o mandíbula Esse jogo sempre me surpreendendo Caramba, o jogo não me deu uma poção Obrigada Obrigada Eu devia ter previsto isso É claro que ele mandaria capangas pra me manter longe do mandíbula Eles morreram por culpa dele Cadê o Assis agora? Foi atrás do mandíbula Foi atrás do mandíbula Por aqui Rápido Por que o Assis foi atrás do mandíbula sozinho? Vaidade Ele não quer dividir o crédito pela caça com o tordo Meu padrinho fez o mesmo Foi atrás do mandíbula sozinho por orgulho Mesmo sabendo que precisávamos derrubar o Assis Mesmo sabendo que precisávamos derrubar o Assis Ótimo, vai me ser útil Não sei pra onde o Assis e o mandíbula foram daqui pra mim Posso seguir os rastros Por aqui O mandíbula destruiu essas árvores Acho que chegamos tarde Com Tarkas cheguei a tempo tranquilo Se cumprir aos ferimentos Lá está ele O mandíbula O Assis está se saindo bem Estava Estava se saindo bem Foi pra isso que nos preparamos O mandíbula O mandíbula, galera Parece ser aqui A mesma coisa que o Tirânico, tá? E o que a gente tem que fazer É derrubar esse lançadiscos dele Com flecha lancerante E usar essa arma pra dar uma detonada nele Só que esse Tirânico Ele parece que está só com uma Com um lançadisco Geralmente ele tem dois, tá? A não ser que esteja Que o cara tenha derrubado já E esteja aqui no cenário Já detona aqui, ó Isso, ele choveu no corpo a corpo Vamos dar uma desmontada aqui na cabeça dele Nossa, olha a câmera Eu quero tirar aquilo ali, ó Se não cair agora, não cai mais O que a gente fez? A gente arrancou a arma dele Deu uma pedaçada boa aqui Eu tinha esquecido de fazer minha poção Nossa O que eu queria fazer? Eu queria dar uma congelada nele, galera Pra dar mais dano com a arma de disco É isso que eu tô tentando fazer Mas eu tô tomando muito corpo a corpo aqui Beleza Beleza, a gente fez aqui o que deu pra fazer Vou congelar ele de novo E aí vou atirar, sabe o que? Vou atirar a bomba nele Aí Deixa eu trocar de arma aqui Colocar o meu estilingue Que agora eu não vou precisar mais de flecha lanceirante Conseguimos deixá-lo sem fôlego Metade já foi Vamos congelar ele de novo Eita, tomei Fica ligeiro Pra vocês não tomar esses hits besta Que eu tô tomando Ah, tá de brincadeira Que ele não congelou Falta pouco Está quase caindo Só mais um pouquinho Sim Foi tranquilo, galera Fora esses hits besta Que eu tomei aqui A estratégia pra matar ele Tá bem sólida Pelo sol Conseguimos Tem mais algum Como vai você docinho Formamos uma bela equipe Agora você É a águia solar Sobre isso Será que tem mais algum drop Aqui? Talana Ele ainda tá vivo Saia Do caminho Nora Imunda Você já era A ordem por fim Está livre da sua influência Eu a preservei Em tempos difíceis Não Você a enterrou Junto com a memória Do meu pai Eu devia ter Eu devia ter Devia ter te deixado enfrentar O mandíbula primeiro Pra enfraquecê-lo Droga Aqui já sou a águia solar Da ordem dos caçadores É quase uma pena Depois de tudo Você vai chorar por ele? Ah, não Só queria poder ver A cara dele Quando me tornar A águia solar Tá, então Me encontre na ordem Dos caçadores Se tiver tempo Acho que a nova águia solar Quer te dar as boas-vindas Bom, agora a gente tem que voltar lá Pra ordem Então vamos utilizar uma viagem rápida Vamos lá Ver se a gente finaliza A quest aqui Dos caçadores Venha conferir Faça um preço Camarada pra você Águia Bratvin Cam Padish Querido irmão Não foge não, minha querida Olha Um memorial pro meu pai E meu irmão E todos que morreram Na arena solar Você tornou isso possível, Eloy Obrigada E aí Como é ser a águia solar? É como um amanhecer Após uma longa noite Te devo muito Sempre terá um lar especial aqui Se quiser Agora o que acontece Na ordem Como águia solar Fiz questão de convidar Possíveis membros Com base na habilidade e empenho Sendo caja ou não Essa ordem não será mais O bastião obsoleto Do antigo regime Como era a prece Que você proferia Quando cheguei aqui? Não pude ouvir até o fim Ó grande sol Una-se a lua E dê repouso sereno Aos que se foram Abraços com a armadura Do seu calor abrasador Dê a eles Lanças com hastes De luz solar Ilumine o caminho Dos céus Para cada um deles Águia Gravidi Kan Morza Águia Sirav Kan Pier Águia Salim Kan Jagir Águia Kulasev Kan Sovali Águia Bratvin Kan Padish Querido irmão Águia solar Talavad Kan Padish Amado pai Que a memória E o sacrifício Dele Sejam um exemplo A ser seguido Por nós E pelo povo Bom Meus parabéns Talana Eu tenho que ir Obrigada Eloy Apesar de ser Nora Que você sempre Casse sua presa E é isso E é isso aí galera Essa quest aqui Parece que está concluída A gente ganhou o troféu Por ter enfrentado E vencido O Mandíbula E eu vou encerrando Esse vídeo Por aqui Fui O Mandíbula